Noite Estrelada 4 Noite Estrelada 4 Assar sardinhas na noite de São João, Porto, Manuel Araújo Título Noite Estrelada 4 Assar sardinhas na noite de São João, Porto Artista, Manuel Araújo Ano, 2022 Técnica, óleo sobre tela A pintura retrata uma cena noturna de uma festividade popular portuguesa durante as celebrações de São João na cidade do Porto. Em primeiro plano, vemos duas pessoas envolvidas no preparo de sardinhas assadas. Uma mulher, vestida com uma blusa branca e saia, manuseia as sardinhas numa mesa coberta com uma toalha rendada. À sua direita, um homem com uma camisa vermelha e avental branco cuida de uma grelha onde as sardinhas estão sendo assadas sobre brasas brilhantes. Ao fundo, destaca-se uma tenda iluminada, sob a qual se percebe a presença de várias pessoas, sugerindo um ambiente de festa. O céu é preenchido com um padrão de formas geométricas abstratas e pequenas estrelas, adicionando um toque onírico e modernista à cena tradicional. Manuel Araújo captura de maneira vívida e detalhada a essência de uma celebração típica portuguesa, usando cores e luzes que transmitem a atmosfera calorosa e acolhedora dessas festividades. O contraste entre as luzes brilhantes da tenda e as sombras suaves do ambiente noturno cria uma profundidade visual interessante. A escolha das cores quentes para representar o fogo e a iluminação da tenda contrasta de forma eficaz com os tons mais escuros da noite, realçando a sensação de um evento noturno animado. O artista presta atenção aos detalhes, como a textura das sardinhas e a expressão concentrada das pessoas, que acrescenta realismo e autenticidade à pintura. As formas geométricas no céu introduzem um elemento de modernidade e abstração, que contrasta e complementa a cena tradicional, sugerindo uma fusão entre o passado e o presente. Embora a composição seja eficaz, o uso do espaço poderia ser explorado de maneira mais dinâmica para criar uma sensação de movimento ou continuidade entre os personagens e o fundo. A inclusão de mais elementos contextuais poderia enriquecer a narrativa visual, permitindo ao observador uma compreensão mais ampla da festividade e seus participantes. Noite Estrelada 4 – Assar Sardinhas na Noite de São João é uma obra que celebra a cultura e as tradições portuguesas através de uma abordagem contemporânea e estilizada. Manuel Araújo demonstra uma habilidade notável em capturar a essência de uma festa popular, usando técnicas de iluminação e cor para criar uma obra visualmente cativante e culturalmente significativa. Texto – Símbolo de copyright Mário Silva Pintura – Manuel Araújo Texto – Manuel Araújo Texto – Manuel Araújo